Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, nessa quarta-feira. Viva de Coriezo, Pé-Córo Maria, nesse dia 27 de abril de 2022. Nós estamos, então, aí na nossa segunda semana, aí da nossa Páscoa, nossa caminhada até Pentecostes. Muito obrigado por todas as doações que as pessoas fizeram nesses últimos dias, ajudando o Teós. Eu agradeço mesmo de coração, rezo por você sempre aqui. Que Deus te retribua tudo aquilo que você faz pelo Teós. As pessoas que compartilham o nosso conteúdo nas redes sociais. Manda no grupo de amigos, no grupo de família, né? Pra todo mundo escutar o Teós. Eu só tenho que agradecer. A Palavra de Deus está aí proliferando. A Palavra de Deus está crescendo. E esse é o nosso intuito aqui. Não uma promoção pessoal, mas que Ele cresça e nós possamos diminuir. Muito bem. O Evangelho, então, de hoje, de João, no capítulo 3, versículo 16 a 21. E logo de cara aqui, o versículo 16 já fala, Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas que tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo, que deu, entregou o Seu próprio Filho. Dúvidas do amor de Deus. Será que você tem dúvidas sobre o amor de Deus? Porque hoje nós podemos até ouvir isso ainda de certas pregações. Ah, Deus te ama. Mas Deus me ama como? Ele entregou o Seu Filho por nós. Então, João Crisóstomo, ele diz o seguinte aqui. Por que Deus amou de tal modo o mundo que entregou o Seu Filho? Não podia Nosso Senhor exprimir de maneira mais portentosa a grandeza desse amor? Pois que esses dois extremos, a saber, Deus e o mundo, se acham-se separados por infinita distância. Com efeito, aquele que é imortal, aquele que não tem princípio, cuja grandeza é infinita, esse foi quem amou os homens, formados a partir da terra e da cinza, e tomados de incontáveis pecados que somos nós. O que se segue exprime ainda mais fortemente esse mesmo amor. Com efeito, não entregou o Seu servo um anjo, um arcanjo, mas entregou o Seu próprio Filho. E essa é a prova de amor. Ele poderia entregar qualquer outra coisa, já mostraria o Seu amor, mas Ele quis mostrar um amor infinito. Quando você olha em João, no capítulo 13, versículo 1, Tendo amado os seus, sabendo que estava chegando a hora de ir embora, amou-os até o fim. Santo Hilário de Pontier é um dos santos também, assim, que eu gosto demais da conta. Tem aqui o De Trinitate, no 1, no ponto 6, que ele diz o seguinte. Se para confirmar o seu amor pelo mundo houvesse ao contrário, entregado uma simples criatura, por exemplo, entregado o Padre Júlio para salvar o mundo, né? Uma simples criatura, não daria esse insignificante sacrifício-prova de alentado mérito. Grandes dádivas dão provas de dilatada caridade. Grandes dádivas dão prova de dilatada caridade. Na grandeza do dom é que se divisa a grandeza da alma. Tendo Deus amado o mundo, não lhe dê um filho adotivo, senão o próprio filho único e verdadeiro. Não um filho adotivo de criação, ou seja, um filho que não é o de verdadeiro. Que testemunho maior pode haver de amor e caridade que entregar para a salvação do mundo o próprio filho unigênito? Santo Hilário de Pontier está perguntando aqui para nós. Existe um testemunho maior, nós podemos ver um testemunho maior de amor. Então a gente olha para esse mundo hoje e vê, esse mundo tem amor? As pessoas que ficam falando aí, ai eu te amo, ai eu te amo. Você tem coragem de entregar a vida pela pessoa? Você tem coragem de entregar a vida pelo seu marido? Você tem coragem de entregar a vida pela sua esposa? Você tem coragem de entregar a vida pelos seus filhos? Você tem coragem de entregar a vida pela igreja? Você tem coragem de sair perdendo para amar verdadeiramente? verdadeiramente, por isso que essa palavra eu te amo, você tem que pensar muito bem para quem você diz. Eu não digo te amo para todo mundo, eu não digo, eu não digo, tem pouquíssimas pessoas no meu redor que eu tenha coragem de chegar e dizer eu te amo, pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas pessoas eu tenho coragem. Nós deveríamos ser um pouco mais sinceros, nossa vida é uma vida muito falseada de mentiras e principalmente quando você medita o versículo 16, você fala, será que eu amo mesmo? Será que eu amo realmente mesmo? E eu pergunto para você, você ama mesmo realmente? Se você ama, você tem coragem de entregar a vida e perder tudo? Entregar algo, uma dádiva que você tem para a salvação do outro? Se não tem, então dá o nome de outra coisa, menos de amor. Pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós, convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto